Eu comecei com o Bling faz quatro meses, fiz os testes, na outra feira eu me cadastrei e aí comecei a fazer os testes e aí eu vi que eu estava para crescer, eu precisava de uma ferramenta que me ajudasse. E o meu grande problema era fazer essa integração e diminuir o meu trabalho, eu sou pequena, então eu preciso da tecnologia para me auxiliar no dia a dia. E hoje eu estou percebendo que eu ganho muito, eu pensei que fosse somente para nota fiscal, coisas assim. Eu ganho muito, por exemplo, para cadastrar um produto, eu cadastro uma vez só e já disparo para todos os lugares. Então isso está eliminando muito o serviço meu, né, Burotá, assim, que eu teria que contratar talvez uma pessoa para ficar fazendo só isso. Então eu tenho um ganho maior no meu trabalho, ganho produtividade. Então para mim não tem outro jeito de trabalhar, eu não consigo pensar a gente hoje trabalhando sem o Bling.